Quando o homem assume a liderança no casamento, não tem como as coisas não darem certo, não é isso? Posso falar? Homem, do mesmo jeito que a mulher tem um papel no casamento, quer ser submissa ao seu marido, dobrar, orar pela sua família todos os dias, dobrar no joelho, O homem tem um papel ainda mais importante dentro do casamento, Deus nos diz que o homem deve amar a sua esposa de forma incondicional, assim como Cristo amou a igreja. Será que nós temos um homem aqui que está disposto a amar a sua esposa de forma incondicional? Deus é que uma sábado fala para os homens, eu sou a moçada. Tem aqui homens que oram, dobram o joelho para orar pela sua esposa? Tem? Um homem que é joelho, Deus, por favor, Senhor, transforma aquela língua das minhas esposas numa língua de paz. Transforma a minha mulher numa mulher com sabedoria. Existem homens que fazem isso aqui? Existem homens que dizem, Deus, abençoe o emprego da minha esposa. Existem homens que oram, Deus, me ajudem a não olhar para boazudas na rua. Eu só queria dizer que, como homem, o chefe da família, o líder lá em casa, deve orar pela sua família, deve amar a sua esposa acima de todas as coisas. O que eu quero informar é que, acho que hoje, ficou bem claro que vocês foram uma só carne. Eu só quero ver homens já coçaram a cabeça aqui. Vamos declarar todo o salário lá em casa. Graças a Deus, eu nunca tive esse problema, sempre foi, calmo. Agora, o salário, quem vai gerir o salário? É, mas claro. Ah, uma sábado pauta.